Olá pessoal, tudo bem? Tiago da Capitalismo falando. Hoje é dia de falarmos de barganhas da Bolsa, naquele nosso exercício se essas ações aqui são na nossa avaliação ciladas ou barganhas, dentre aqueles ativos mais pedidos por vocês. Então deixem aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos e claro, já deixo o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Vamos trazer hoje então alguns comentários aqui sobre Qualicorp, Suzano Randol e Marco Polo e Priner, que foram aquelas ações mais pedidas por vocês. Começando aqui com Qualicorp, que tem sido aí esse ano já um dos destaques de baixa da Bolsa, são caindo bastante e muita gente querendo entender se a empresa é boa, se não é, o que está acontecendo. O que acontece, pessoal? Em termos de negócio, é um negócio interessante o da Qualicorp, é uma empresa que a gente já comentou algumas vezes que melhorou em termos de governança corporativa, nós tivemos a entrada da Redditor comprando ações, a gente até esperava que a Redditor fosse fechar a capital da Qualicorp, mas eles acabaram fazendo isso com a Sul América. Então hoje a Qualicorp é uma das líderes, quando a gente fala em administração, gestão e venda de planos de saúde, coletivos, empresariais e coletivos por adesão no Brasil, que é um mercado que tem um bom potencial de crescimento, apesar da concorrência e de baixa entrada de barreira no setor. E o problema da companhia, pessoal, tem sido que ela estagnou em termos de receita. Se a gente pegar ali de 2016 para cá, o crescimento da empresa tem sido muito pequeno. Então quanto mais tempo ela demora para voltar a crescer, isso deixa a situação da companhia mais complexa, já que a gente gosta de ver as duas coisas. Obviamente nenhuma empresa vai crescer todos os anos, mas é muito tempo, desde 2016, sem conseguir aumentar volume e quando a gente pega principalmente a base de clientes, vem diminuindo, vem fraca aí da Qualicorp, isso pode estar ajudando, claro, em relação a essa queda das ações. A gente considera uma ação barata, sim, a Qualicorp, não está entre as nossas recomendações, mas a gente não acha que é uma cilada. É uma ação com ativo barato, inclusive, está operando bem abaixo do valor patrimonial, está com PL negativo porque teve prejuízo nos últimos trimestres. Temos aqui a Suzano, pessoal. A Suzano, como a gente comenta sempre, não dá para se guiar muito por múltiplos. Por quê? Porque se a gente pegar, por exemplo, o PL da empresa, ali vai ser o preço por ação e o lucro por ação. E o lucro, a gente já comentou algumas vezes, o balanço da Suzano é sujo, no sentido de que o lucro dela tem muita coisa não recorrente, tem muita coisa que não tem efeito caixa, tem a questão de hedge, a empresa tem receita em dólar, em real, tem dívida grande. Então a gente tem que olhar mais pela parte operacional, e operacionalmente a empresa está bem. Ela vai crescer bastante nos próximos anos em termos de receita, mesmo hoje a celulose não estando num ciclo de alta. Lembrando que as empresas brasileiras são aquelas que têm o menor custo de produção. Para o longo prazo, pessoal, é interessante. Substituição de plástico por papel, e-commerce, que aumenta muito embalagens, a questão de alimentos, a questão de China, Índia. Tudo isso é importante aqui para a Suzano. Lembrando que um dos principais mercados é justamente o mercado asiático, especialmente a China. E apesar dessa alavancagem grande, isso a gente poderia colocar a Klabin aqui, é uma empresa que gera valor para o acionista. Ela vem pagando dividendos e recentemente anunciou que vai recomprar em torno de 6% das ações. Então ela tem feito tudo ao mesmo tempo, pagado dividendos, tem crescido bastante investido. Então a gente acha que é uma ação barata, sim. Mas como eu falei, tem que se guiar mais pela parte operacional, porque os múltiplos aqui ficam um pouco complicados aí da gente analisar. Temos duas empresas aqui que foram bastante pedidas, a Randon e a Marco Polo. A Marco Polo a gente já comentou bastante aqui no canal, que subiu bastante, deve ter subido uns 200% aqui nos últimos 12 meses. E como a gente comentou muito sobre a Marco Polo, fez recomendação da Marco Polo, muita gente está perguntando da Marco Polo. Em termos de múltiplo, a gente entende que são duas ações baratas, mesmo com a alta recente da Marco Polo. Porque quando a gente olha o PL aqui, 9.3 e 9.7, os resultados ainda estão achatados. Ou seja, mesmo com a melhora que a Marco Polo já teve nos resultados, e mesmo com a alta do preço das ações, a gente entende que o múltiplo deva cair. Quem sabe lá para seis vezes, sete vezes, quando a empresa começar a anunciar os próximos resultados. Claro, levando em conta hoje o preço da ação. Então a Marco Polo passou por uma reestruturação profunda após a pandemia, ela ficou com uma situação bastante complicada, porque normalmente ela, quando não ia bem no mercado interno, conseguia ir com resultados melhores no mercado externo. Mas a pandemia foi mal em tudo que é lugar. Mas como é uma empresa que já está acostumada a passar por isso, baixou a questão de custos, aumentou a produtividade, ajustou a questão da produção, e é uma empresa que tem bastante espaço para aumentar a produção, ou seja, ela ia investir menos. E simplesmente melhorando as margens, a empresa ia divulgar lucros maiores, o que foi acontecendo. No caso da Randon, ela teve resultados mais fracos, porque a Randon sentiu mais o impacto do aumento da inflação, aumento de custos, sentiu mais o impacto também no aumento de juros, até porque a Randon tem menos espaço para repassar preços do que o caso aqui da Marco Polo. Mas também é uma empresa que a gente entende que é barata. E a expectativa, pessoal, para 2024 é muito positiva para o setor, sem contar o mercado externo. A gente espera um crescimento de pelo menos 10% em venda de caminhões em 2024, e ônibus acima de 20%. Isso vai depender ainda de como vai ser a questão lá do caminhos da escola. Se o leilão vier acima do esperado, que é aquele programa do governo federal para revitalização da frota, é possível até que esses 20% a gente acabe revisando isso, e a gente tem um crescimento maior da produção aqui no Brasil em 2024, e a Marco Polo normalmente abocanha boa parte desse programa. Então a gente entende que é um ativo barato sim, Randon, e também a Marco Polo. Gostamos das duas empresas. E temos aqui a Priner, que acabou sendo a mais pedida por vocês nas últimas semanas. Além de ser uma barganha, que é uma empresa microcap, quando a gente pega em valores de mercado, uma empresa que agora alcançou o faturamento de um bilhão de reais, quando a gente fala de receita líquida, veio até um pouco acima do que a gente vinha esperando e o que a própria empresa vinha projetando. E a Priner é legal porque ela é uma empresa muito tradicional, quando a gente fala em serviços de engenharia e manutenção industrial, para a indústria petroquímica, para papel, para celulose, para naval. Inclusive, quando a gente pega, por exemplo, equipamentos de ultra e alta pressão, é a empresa hoje que tem a maior frota de equipamentos. Então, tem vários clientes que são bastante consolidados, no caso de mineração, a Vale, a Petrobras, a Braskem, a Down, a GE, a Unipar, na parte química, a própria Suzano, a Klabin, são clientes da Priner. Fora que ela pode abocanhar toda essa questão da Petrobras voltar a investir mais. Tanto que o segmento de óleo e gás sempre foi o segmento mais representativo na receita, e a Priner vem trabalhando nos últimos anos para não depender só desse setor. E, claro, quando a gente fala de infraestrutura, tem um gargalo histórico de infraestrutura no Brasil que todos nós já conhecemos. Ela fez algumas aquisições, pode crescer fazendo mais aquisições. Hoje a gente estima que tem pelo menos de 5 a 8 empresas que eles estão de olho e podem adquirir. Tem essa questão de ampliação do portfólio, aumentar também os pacotes de serviços, diversificar com outros serviços, diversificar setores. Então tem um belo potencial de crescimento. E quando a gente pega o mercado da Priner, seria um mercado acima de 15 até 18 bilhões de reais de receita por ano. E hoje a Priner tem em torno de 4, 5% desse mercado. Ou seja, ela é líder de um mercado onde ela ainda tem uma participação de mercado baixo, é o mercado fracionado. Então pulverizado ela pode abocanhar algumas outras empresas e, como eu falei, crescer também de forma orgânica. A empresa anunciou que vai fazer emissão de ações agora. Isso pode, claro, pressionar um pouco as ações no curto prazo, mas já pode estar ligada também a essa emissão de ações com a possibilidade não só de reforçar o caixa, mas de anunciar investimentos ou, quem sabe, aproveitar o momento para fazer algumas aquisições, porque, especialmente nessa parte de óleo e gás, é possível que a empresa cresça bastante nos próximos anos. Está certo? Lembrando, pessoal, que eu vou deixar para vocês o nosso site aqui na descrição. Tem todas as informações das nossas recomendações. Hoje a Capitalismo tem as melhores recomendações do mercado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um e-mail, nos chamem no AXE, pessoal. Também vai estar aqui na descrição. Mandem um áudio, uma mensagem, que o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!